Jorginho Melo, seu Fernando, lançou o programa Pronamp Mulher Catarina. Para ajudar as empresárias. Exato, as empreendedoras. Aliás, aqui tem que se fazer justiça a quem merece justiça. É uma bandeira do político Jorginho Melo. Foi assim quando ele era deputado federal e implantou o Simples Nacional, que favoreceu muitas categorias, mas principalmente profissionais liberais. Sabia que jornalista, médico, engenheiro, arquiteto, advogado, não podia ter Simples Nacional? Tinha que pagar o mesmo que uma grande empresa paga, com direito a noventena, etc. O Simples Nacional regulou isso. Graças a este homem, quando era deputado federal. Quando o senador, ele fez o Pronamp, que ajudou as pequenas e médias empresas do Brasil a se safarem na pandemia. Agora lança o Pronamp. Ele vai ter que trocar de nome, porque Pronamp é Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequeno Empresos. Nós estamos falando do programa estadual. Mas, mesmo assim, oferece bastante recursos, cerca de R$ 90 milhões, que serão captados via BADES, que é a agência de fomento, e até R$ 150 mil por segmento econômico, as empreendedoras podem tirar. Notícia de última hora, vai ter remelexo no secretariado do prefeito Topazio Neto, do PSD. Michele Roncalho, ex-secretária adjunta da Fazenda do Estado, e ex-secretária da Fazenda também, será a secretária da Fazenda em Florianópolis. Também vai haver mudança na Secretaria da Administração, ainda confirmar o nome, e na Secretaria de Infraestrutura. O engenheiro Walter Galina, que é engenheiro de carreira do governo do Estado, vai deixar a pasta e algumas obras aí para entregar. Mas diz que sai, acho que vai passear na Europa. Muito bem. Já começando a costurar para as eleições do ano que vem. Exatamente. Já são antirreflexos. É isso aí. Obrigado, Roberto. Grande abraço até amanhã. Continua a esse News com a Sibeli Fávero.